Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês. Eu sou o Rio Gley Fagondes e hoje é 24 de outubro de 2019, link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica, você que quer ser colaborador do canal, dá um pulinho na descrição também. Eu tava pra trazer essa matéria quando eu recebi a informação da Rosa Weber, que votou contra a prisão em segunda instância, infelizmente. Mas agora eu vou trazer essa matéria. Gente, Joyce Asselman literalmente virou a casaca, né, agora tirou a máscara. Ela não só tirou a máscara, agora ela tirou a máscara, trocou de roupa, tirou tudo, mudou tudo. Agora ela é realmente quem, de fato, ela sempre foi. Se inscreve, comenta, compartilha aqui, like, maroto, sinais notificações. Olha só aqui, ó. Eduardo Bolsonaro, pedido de expulsão... Perdão, aqui, peraí, deixa eu ler aqui que eu li errado. Eduardo Bolsonaro, pedido de expulsão do PSL, é oficializado por ALA. Olha só quem são. A ALA do PSL, ligada ao presidente do partido, deputado Luciano Bivar, oficializou nesta quarta-feira, 23, a executiva nacional, um pedido de expulsão de Eduardo Bolsonaro de São Paulo. Recém-nomeado líder da legenda na Câmara. A representação é assinada pelo líder do PSL no Senado, Major Olímpio, e pelos deputados da bancada paulista do partido, a Buene, Coronel Tadeu, Joyce Asselma e Junior Bozella. Olha a Joyce aí, gente. Começou já. No documento ao qual a reportagem teve acesso, os aliados de Bivar também pedem que, de imediato, seja destituída a direção estadual do partido em São Paulo, hoje sob o comando de Eduardo Bolsonaro. Continuando. A ofensiva contra o deputado, que é filho do presidente Jair Bolsonaro do PSL, ocorre no momento em que a disputa interna no PSL ultrapassa a esfera partidária e as duas alas partem para uma ofensiva na justiça. Bom, cadê? De acordo com o trâmite do processo, o filho de Bolsonaro tem o prazo de cinco dias para apresentar sua defesa. Sob pena de confissão e revelia, considerando-se verdadeiros seus fatos. O documento indica que a disputa de poder com a família Bolsonaro ocorre há mais de um ano. O grupo alinhado à Bivar acusa Eduardo de abuso de poder ao colocar seus interesses pessoais à frente dos interesses do partido. Eu só acho interessante essa questão aqui pelo seguinte, gente. Os interesses do Eduardo Bolsonaro são, claro, desde os mandatos anteriores dele. E o povo votou em Eduardo Bolsonaro justamente pelos interesses que ele abordava. E o partido do PSL está começando a agir igual ao partido do PDT e do PSB. Que funciona assim. Se vocês não fazem o que nós queremos, expulsamos. O que o eleitor quer não importa, é o que nós queremos. Segundo os congressistas, o deputado tem atuado de forma antidemocrática à frente da sigla em São Paulo para desmontar o partido no Estado. Olha só. Eles dizem que Eduardo derrubou de maneira ilegal mais de 200 diretórios definitivos em comissões executivas municipais em todo o território paulista. O documento alenca uma série de casos que aconteceram desde o ano passado em diversas cidades. Desde o ano passado, gente. Vocês estão conseguindo identificar aqui a pilantragem? Por que só agora que eles resolveram fazer esse tipo de ação, se o negócio já vem desde o ano passado? Qual o interesse do PSL, então, em ficar calado com os mandos e desmandos, supostamente, aqui colocados por eles, do Eduardo Bolsonaro? Tem uma coisa errada nessa história. Tem ou não tem? E que já foram levados oficialmente à direção nacional do PSL, como avareçam José do Rio Preto e Araraquara. As reclamações, segundo a petição, partiram de filiados que estão no PSL antes da chegada do clã. Engraçado, né? Quando o PSL era só mosquinha na história, aí não falavam de clã. Bolsonaro, cadê a reclamação? Ah, antes do clã Bolsonaro, e que defendem há tempos os ideais do partido. O representado Eduardo Bolsonaro já deu diversas declarações públicas à imprensa de que está montando o partido com o seu grupo, diz a representação. Os princípios partidários têm muito maior importância do que qualquer das outras normas previstas no Estatuto do PSL. Dentre esses princípios estão a unidade partidária, a proteção da imagem do partido e o respeito que deve existir entre seus membros. Bom, aí está aqui a matéria em sério. Eu acho engraçado é o seguinte, vejam só. Bolsonaro, presta atenção no que eu vou dizer para vocês, vão lembrar de uma coisa. Bolsonaro é conhecido desde sempre por não seguir muito, vamos dizer assim, as orientações partidárias. Quando ele entende que uma coisa não é legal, ele não vota. Isso já aconteceu em outros partidos. E foi essa característica, essa foi uma das características que fez com que nós brasileiros votássemos nele e no Eduardo Bolsonaro, no caso dos paulistas. Essa é uma das características. Porque eles não se deixam levar pelas orientações dos partidos. O que é que eu tenho dito a vocês quando forem votar agora em 2020 e 2022? Observarem duas coisas. Primeiro, o candidato. Segundo, o partido. Às vezes o candidato é um candidato bom, mas está num partido como o PDT, como o PSB, que obrigam os seus correligionários a fazerem o que eles querem e não o que eles prometeram ao eleitorado. Nós vimos expulsão de deputados, de partidos, porque simplesmente ouviram a voz do povo que pedia a reforma da Previdência. Pergunto para vocês, um partido que faz isso é um partido que merece que nós votemos em um candidato deles? O PSL está fazendo a mesma coisa. Bolsonaro e o PSL já são conhecidos por essas atitudes muito antes de se filiarem ao PSL. A pergunta é, se o PSL sabia que eles são fiéis ao seu eleitorado, se eles sabiam que lá na frente eles não mudariam, como já tem dado essa prova que eles geralmente não mudam, e que os interesses do partido estão acima dos interesses do parlamentar em relação ao seu eleitorado, então por que aceitaram o Eduardo Bolsonaro e o Bolsonaro como integrantes? Simples, gente. Para crescerem. Quando o Biva procurou o Bolsonaro, nós achamos que o cara realmente tinha uma ligação com os ideais. Só que o que aconteceu? Logo após as eleições, começou a explodir os casos de laranja. A pergunta é, a quem estavam ligados os casos de laranjas? A quem? Ao Biva. nenhum deles se liga a Bolsonaro ou aos filhos. Não, todos eles se ligam ao Biva, aos filhos do Luciano Biva. Bivar. O Justin Bieber do PSL. Todos os casos se ligam lá a eles, a... Como é que chama? Aquela empresa, meu Deus do céu. Eu esqueci o nome da empresa, ó. Enfim, que imprimia lá os negocinhos lá, os santinhos. Eu esqueci o nome da empresa, como é que se dá o nome dessa empresa? As gráficas. Estavam ligadas a quem? Aos filhos. Um, o filho é dono, o outro é sócio, o que é sócio com o outro. Vocês prestem atenção que o Bolsonaro se manteve fiel. Cobrou transparência, cobrou que o povo tivesse acesso ao que era feito com o dinheiro. O Bolsonaro se manteve fiel, que prometeu. Agora, o Biva, junto com muitos pessoales, se eleger em cima do Bolsonaro, falando o quê? Contra a corrupção, transparência, honestidade. Eles agiram com essa... Não agiram. Já o Bolsonaro, junto com o Eduardo, eles não têm nada a dever. Cumpriram com o seu papel. Vejam agora Joyce Haas, a Selma, que já chegou a tempos... Eu não sabia disso não, gente. Confesso que eu não sabia. Mas eu sempre tive um pé atrás com ela e nunca escondi isso aqui desde... Sempre está no vídeo. Joyce Haas, a Selma, chegou a chamar em 2003, ou foi em 2014, da candidatura, uma possível... Do Bolsonaro, um... Uma piada política. Vejam só, chegou a dizer que Bolsonaro era uma piada política. E depois, comprou a causa, abraçou, chegou a dizer que era o Bolsonaro de saias. mas Judas também era muito próximo de Jesus. E traiu Jesus com um beijo. Interessante, né? Está aí Joyce e a Selma agora. Se aliou ao Biva e já está entrando... Já entraram, oficializaram o pedido de expulsão. Eles disseram que era a família Bolsonaro quem estava retalhando. Mas nós temos aí 19 parlamentares ligados ao Bolsonaro do PSL que vão ser afastados. Nós temos 10 parlamentares ligados ao Bolsonaro que estão na lista da expulsão. A do Eduardo já está encaminhada. Mas dizem que é a família Bolsonaro quem retalha. Quem tem milícia digital para retalhar. Mas você dá uma olhadinha, é eles quem estão atacando aqueles que são contrários às ideias. Disseram ah, porque o Bolsonaro ataca quem é contrário às ideias. Quem é que está sendo expulso, gente? Quem é que está sendo afastado? Quem é que está a ponto de perder a liderança por conta do presidente mais uma turminha do partido? E aí? É só vocês avaliar quem é que está fazendo as ações e quem são as pessoas que estão sendo retalhadas. Está simples, bem claro para todo mundo ver. Qual é a bronca deles? A bronca deles é que eles acharam que Eduardo Bolsonaro eles iam mudar não, como pelo menos com o PSL ele vai abrir mão vai ter um ajeitadinho não teve. Literalmente não teve. Joyce achou que política é a mesma coisa que fazer youtuber. A mulher que batia de frente cadê ela? morreu no caminho morreu no caminho. Vocês podem prestar atenção se vocês fizerem um paralelo e eu fiz isso em outro vídeo eles estão iguaizinhos à esquerda que eles tanto criticavam. E eu disse isso em fevereiro para vocês. Joyce tem que tomar cuidado para não se tornar o que ela critica. E lá em fevereiro eu já tinha dito que ela ia ser a Glaze da direita. hoje nós temos a Glaze a Selma e a Joyce Hoffman cada uma do seu lado mas toca o barco para frente. É o fim da carreira política desses políticos e essa ação deles aqui gente é uma tentativa desesperada de manchar a família Bolsonaro para ver se conseguem recuperar alguma coisinha porque agora as eleições de 2022 para a Joyce Valdir Frota e Franciscini estão comprometidas. Eles cometeram o erro que eles não podiam cometer que eram entrar contra Bolsonaro. Era melhor a Joyce ter ficado no canto dela era melhor a Joyce ter feito a barraco dela mas não ter em vez disso devia estar trabalhando em um projeto em vez disso devia estar preocupada com a CPI da Lava Toga ao invés disso devia estar lá na Câmara procurando ver se faz o pacote fazer a reforma política e tributar e andar não o que ela está fazendo igualzinho o PT empurrando ações contra aqueles que querem fazer alguma coisa pelo país canal Brasil Notícias fui gente